E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal do Papo Diferente. Eu agradeço muito todos vocês que assistem o meu canal do Papo Diferente. Muito, muito obrigado. Mas também tem aquelas pessoas que têm dúvidas. Dúvidas. Ah, Deus, como eu tenho meu passe livre interestadual, intermunicipal? Como eu sei se foi aprovado ou não foi aprovado? Como eu disse, eu já falei, eu já falei, já falei aqui nesse vídeo. Tem aqui, nesse vídeo, eu fiz um vídeo falando justamente como saber se o passe livre, ou passe livre, ou bilhete único, especial, quem é da cidade de São Paulo, que assiste também o meu canal do Papo Diferente. Muito, muito obrigado. Mandar um beijo para São Paulo. Mandar um beijo para São Paulo. Muito, muito obrigado a todos, todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Muito, muito obrigado àquelas pessoas que gostam do meu trabalho, gostam do meu trabalho. Então, muito, muito obrigado. E vamos lá. Vamos lá para o vídeo. E hoje, pessoal, como eu falei, tem muitas dúvidas de vocês me perguntando sobre o passe livre. O passe livre intermunicipal, interestadual e até o bilhete único. O bilhete único voltaram para aquelas pessoas com deficiência. Ah, Diego, como eu sei que o meu bilhete único foi aprovado? Como eu sei que o meu passe livre federal, o meu passe livre federal foi aprovado? Como eu sei? Bem, pessoal, não sei vocês, mas tem um aplicativo, tem um aplicativo que a pessoa sabe que o passe livre foi aprovado. Bem, eu vou falar para vocês. Tem um aplicativo do passe livre federal, interestadual, tem um aplicativo voltado para justamente a pessoa saber se foi aprovado ou não. Então, não tem só essa função, mas tem outras funções, tem outras funções. Então, bem, eu fiz meu passe livre, mandei lá pelo correio, tudo bem, ou fiz pelo site, mandei lá os documentos lá para Brasília. E como eu posso monitorar, monitorar o meu, monitorar para saber se a minha proposta do passe livre foi aceita ou não. Foi aceita ou não, como eu posso. Bem, como eu falei para vocês, tem um aplicativo que você baixa, que você baixa, ela é Android. Pode ter um aplicativo, você baixa, pode baixar ou Android, ou Android, ou smartphone, pode baixar do passe livre federal, do governo federal, do passe livre do governo federal. E vocês podem monitorar, que vocês podem monitorar. Ah, o meu passe livre, se é que deu problema no meu passe livre, meu passe livre não chega até minha residência. Por que meu passe livre não chega? Então, esse aplicativo foi feito para monitorar. monitorar, saber, monitorar, saber que você, que você vai ser aprovado ou não vai ser aprovado no passe livre. Então, você baixa esse aplicativo e sabe, você baixa esse aplicativo ou mesmo no próprio, ou mesmo no próprio, no próprio computador, no PC, no próprio computador, você pode também saber, você também pode saber com código de rastreio. Porque quando você vai, quando você vai, quando você vai, quando você vai, pronto, você assinou com seu médico, tudo direitinho, pega a formula, assina com seu médico, tudo direitinho, aí leva até o correio, leva até o correio. Aí o correio, aí o correio, faz lá o procedimento todo, faz lá o procedimento, aí o correio, aí a moça, aí a moça dá, a moça dá um código de rastreamento, de rastreamento. Então, com esse código de rastreamento, você pode, você pode saber pelo aplicativo, entendeu, você pode saber se seu, se seu processo tá andando, se seu processo do passe livre tá andando ou não. Então, e o passe livre, o passe livre intermunicipal, todo mundo pergunta, todo mundo pergunta, Diego, o meu passe livre vai chegar, vai chegar que dia, vai chegar quando? Não tem uma data, não tem uma data específica, não tem uma data específica. Um exemplo, você fez o seu passe livre, você fez o seu passe livre, você fez o seu passe livre estadual, federal, interestadual. Então, ele, no dia que você fez o seu passe livre, no dia que você fez o seu passe livre, contando 30 dias, no dia que você fez o seu passe livre, contando 30 dias, pra chegar na sua residência. E como eu falei, você pode monitorar através do aplicativo de celular, o passe livre interestadual do governo federal, interestadual, não é do município. Quem mora aqui em Natal, quem mora aqui em Natal, não é do município de Natal, é interestadual. Por quê? Porque tem o passe livre interestadual, pros estados, e tem a intermunicipal. A intermunicipal, todo o estado tem, ele, todo o estado. Por quê? Intermunicipal, por município, município de São Paulo, município de Minas Gerais, município de Belém e Pará. Então, cada município, cada estado, cada estado tem o seu, que é do município. Cada estado tem o seu, que é do município. São Paulo tem o seu, que é do município de São Paulo. Então, cada estado tem o seu do município. E a interestadual, a interestadual, a interestadual é federal, então como é federal é para os estados, entendeu? Para os estados de São Paulo, Minas, Belém de Pará, Minas, então a interestadual, contando no dia que você fez, contando no dia que você fez, contando 30 dias, no dia que você fez, contando 30 dias, e a intermunicipal, a intermunicipal, dos municípios, a intermunicipal, eu vou falar daqui de Natal, daqui de Natal, daqui de Natal, vou falar daqui de Natal, era com 15 dias, mas devido, devido a pandemia, devido a pandemia, devido a pandemia, então eles aumentaram, com 30 dias você recebe, na data que você fez, na data que você fez com 30 dias, você recebe, você recebe o seu passe de 20, intermunicipal, intermunicipal, e o bilhete único especial, o bilhete único especial, na pessoa com deficiência, na data que você fez, você vai receber com 20 dias, com 20 dias, na data que você fez, na data que você fez, você vai receber com 20 dias, corridos, porque todo mundo me pergunta isso, todo mundo, eu recebo, eu recebo mensagens de todo lugar, de todo lugar, de Belém do Pará, de Minas, de Minas, Desculpa eu, ficar assim, mas, bem, todo mundo, me pergunta, todo mundo me pergunta isso, ah, Diego, eu fiz meu passe livre, como eu sei se foi aprovado, fiz meu passe livre, pro meu filho, meu filho, é uma pessoa com deficiência, eu fiz pro meu filho, como eu sei se foi aprovado, bem, como eu já falei aqui, como eu já falei aqui, o passe livre, cada, cada estado tem o seu passe livre, cada município, cada estado do seu município, município, cada estado do seu município tem seu passe livre, tem seu passe livre, então, eu não sei como é, não sei como é, mas, o bilhete único, especial, de São Paulo, voltado para as pessoas com deficiência, na data que você fez, que você emitiu, contando 20 dias, contando 20 dias, ah, Diego, mas eu, como eu sei se meu bilhete único foi aprovado, no site, no site, tem, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui embaixo o site, pra você consultar, você pode consultar, consultar o seu bilhete único pelo site, só você colocar seu nome e seu CPF, você coloca seu nome e seu CPF, e consultar se seu bilhete único foi aprovado ou não foi, mesmo assim, é o passe livre, federal, passe livre, federal, passe livre do governo federal, que é justamente, por estados, por estados, como São Paulo, Minas, Belém do Pará, Rio de Janeiro, então, como eu falei, o passe livre federal, do governo federal, é com 30 dias, na data que você fez, na data que você solicitou, que você fez, o passe livre, com 30 dias, com 30 dias, na data que você fez, contando, contando, na data que você fez, com 30 dias, contando, na data que você fez, com 30 dias. A intermunicipal, o município, eu, como eu falei, eu vou aqui do Rio Grande do Norte, o parceria daqui do Rio Grande do Norte, parceria daqui do Rio Grande do Norte, ela com 15 dias. Devido a essa epidemia, como eu falei, devido a essa epidemia, aumentaram para 30 dias. Agora é com 30 dias. Na data que você fez a solicitação, você passa o livro contando 30 dias. E o bilhete único, na data que você fez o bilhete único, com 20 dias. Então, depende muito, depende muito. Cada município tem o seu. São Paulo tem. São Paulo tem. O estado de São Paulo tem o seu passe livre. Minas tem seu passe livre. Belém do Pará tem seu passe livre. Belém tem seu passe livre. Então, como eu falei, cada estado tem o seu passe livre. Intermunicipal do município. Cada estado. Cada estado tem o seu. Então, cada estado tem o seu. Então, é isso, pessoal. Dúvidas? Então, é isso. Muito, muito obrigado por você confiar no meu trabalho. Muito, muito, muito obrigado mesmo. De coração. Se inscreva. Não esqueça de se inscrever aqui, ó. Aqui. 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 Não se... Não esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhar. Manda para outras pessoas. Compartilhar. Manda para outras pessoas. Muito, muito, muito obrigado. Vamos bater a meta de 3 mil seguidores. 3 mil inscritos. Por favor, vamos bater a meta. E muito, muito obrigado a todos vocês que mandam mensagem para mim. Diego, parabéns pelo seu canal. Me agradecendo que aprendi muito com meus vídeos do Papo Diferente. Que não sabia o que a pessoa com deficiência ficou sabendo através do meu canal do Papo Diferente. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. Muito, muito obrigado a todos vocês. E, pessoal, lembrando, tem muita gente que não está conseguindo mandar mensagem. Mensagem para mim aqui embaixo. Não está conseguindo. Não está conseguindo mandar mensagem para mim. Depoimento aqui embaixo. Não está conseguindo. Eu também não sei por que. Eu vou olhar. Eu também não sei por que. Eu vou olhar se o YouTube, o YouTube, vou olhar se o YouTube, porque quando, porque, quando, porque, quando, é, não consegue, quando não consegue mandar mensagem assim, porque o YouTube bloqueou ou alguma coisa assim. Mas eu vou ver, eu vou ver, eu vou verificar o que é que houve, porque tem muitas pessoas reclamando, porque quer mandar mensagem, quer mandar mensagem de agradecimento, quer até mandar mensagem também de parabéns. E outros tipos também de mensagem, me agradecendo pelo canal. Então, pessoal, em breve, em breve, vocês vão deixar mensagem aqui em mim, deixar aqui para mim. Então, muito, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado mesmo. E até o outro vídeo. Tchau.